Samba Samba Eu dancei muito e já tá demais Mas não sei o que me fazia Do merda do samba, tchau, tchau, tchau Samba 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 Vai, 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 vai Samba 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 Vai Samba Samba Vai, 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 vai Seu donso samba, seu donso samba, vai Seu donso samba, seu donso samba, vai, 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 vai Seu donso samba, seu donso samba, vai Já dancei muito e já tá demais Mas não sei, me cantei, nunca me zoar, tchá, tchá, tchá Seu donso samba, seu donso samba, vai, 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 vai Seu donso samba, seu donso samba, vai Você dança soba, você dança soba, vai Você dança soba, você dança soba, vai